Tem um incêndio em Coimbra, junto a uma zona residencial. Em Nisa, arderam cerca de 6 mil hectares de floresta. Ainda em Nisa, flagrou esta tarde um incêndio na freguesia de Montalvão, mas não houve populações em perigo. No Conselho entraram em ação elementos. Uma embarcação encalhou no Rio Dove, a bordo de seguida. Em junho, morreram quase 1.100 pessoas em todo o país, só nos três dias de mais calor. Estão a fazer uma alimentação e em Lisboa estão a surgir soluções. A abrir em Lisboa o primeiro restaurante sírio, em Portugal, a chefe de cozinha é uma refugiada síria. As ajudantes de cozinha, os empregados de mesa... O homem que ontem matou uma pessoa e feriu outras em Hamburgo, na Alemanha, estava referenciado pelas autoridades como islamita, mas não como jihadista. Hoje foram divulgadas... As eleições para a Assembleia Constituinte na Venezuela são amanhã e dada a situação tensa que se vive no país... E como lhe disse, as eleições para a Assembleia Constituinte na Venezuela decorrem amanhã e a oposição apela aos venezuelos. 1974 despistou-se a esta nacional. Um italiano, um russo, a campanha mundial contra a poluição marítima. Sem aquário, os três deles portugueses vão mostrar as consequências do... O Benfica perdeu por 5-2 frente ao Arsenal. Foi esta tarde em Londres, na Taça. Era que esta derrota não vai afetar o Benfica. O treinador dos encarnados acredita que tem conquistou pela sexta vez, em seis edições, o troféu. Foi esta tarde, confirma. Mulheres de portugueses estão a chegar ao Algarve para as férias de verão. Na região está com uma taxa elevada de ocupação. Já está nas salas de cinema uma das mais populares séries de banda desenhada franco-belga, Valerian, e é já o filme mais... Passamos agora a um curto intervalo. Até já. O Palácio da Ajuda, em Lisboa, vai receber a coleção Músicas do Mundo, durante nove dias. Músicas de 36 minutos. Foi para o Jornal. Boa noite. Até amanhã.